Toca a rua Toca a rua Toca a rua Oi, oi o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Ei, oi que céu É um céu carregado e rachado Suspenso no ar Ei, é o sinal É o sinal das trombetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem ter Deliçando no céu Entre flumas e mil Megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Por bem, não vão se agitar Amém Vem de braços Vem de braços